Que isso? Uma casca de fruta com sorvete? É um sorvete de frutinha que vem pelo correio? Ah não, bora testar esse negócio? Tá na mão, chegou pelo correio mesmo, vamos ver se não derreteu isso aqui, né Ramon? Feito à mão, servido em cascas naturais, sorvete premium sortido, aqui os sabores, não contém gordura hidrogenada. Esse aqui é bom pra você, hein Ramon? Ó, caraca, bom sinal, não descongelou. E é fruta mesmo, né? É a casca do limão mesmo, inteligente a sacada, diferenciado. Vamos ver se é bom, esse de limão, é um dos meus preferidos, se for ruim já. Ó, bom hein? Só como a colher entra, eu já sei que o sorvete é bom. Ramon já é especialista, pela consistência da colher ele já sabe. Vamos ver o que mais, temos aqui. É coco esse? Coco esse, ó lá. Um pouquinho é bom também, hein? Olha que da hora, casquinha do coco. Caraca! Caraca, bom hein? Que mais, tem que... Nossa, olha que da hora. Esse de chocolate aqui, vem na casca do cacau, Ramon. Esse chocolate tá ansioso, sabe? Vou te falar, eu não gosto de sorvete de chocolate, não é meu forte assim. Então, vai ser um bom teste. Tem mais um outro aqui, ó. Na casca da laranja. E abacaxi, esse aqui deu uma derretida, hein Ramon? Será que veio naqueles carros que ficam gelados? Ah, deve ser, né? Se vier pelo correio, ia chegar só o suco aqui, né? Imagina, o bagulho pega um trânsito de três horas, já era. Vamos lá, vamos ver aqui agora, deguste final. Abacaxi. Hum, parece que tá bom isso aqui. Hummm. Aproveite de frutinha é bom, hein? Laranja. Engraçado que eu nunca vi sorvete de laranja. Vamos ver. Acho que eu entendi, porque a gente não vê muito sorvete de laranja, Ramon. E pra finalizar, eu vou deixar você experimentar esse aqui, Ramon, pra não estragar. Nossa, parece um mousse, não é? Hummm. Que nota, Ramon? Tá num sete e meio ali, hein? É bom porque ele não é aquele chocolate, sabe, que pega na garganta, muito doce? Sim. É bem um mousse mesmo. Fora que não tem gordura, né? Saturada, sei lá.